Nós acabamos de encerrar agora o nosso workshop, o primeiro workshop ABEP de Conectividade. Superou todas as nossas expectativas, porque além da troca de experiência, de informações, de que cada um pudesse ver os cases, tanto no nível federal como estadual e municipal, essa troca super saudável, mostrando como foram colocadas as suas redes, como foram implementadas e as melhores práticas e as dificuldades e contornos que foram encontrados, eu gostaria de destacar principalmente o resultado final, no segundo dia, onde com a participação também desses nossos colaboradores e parceiros do governo federal, e das entidades municipais, junto com as nossas afiliadas, nós formamos três grupos temáticos e dali dos grupos temáticos saíram propostas muito concretas, muito objetivas, e que com certeza vão fazer com que a gente consiga agilizar o processo de implantação de redes públicas e consequentemente de banda larga no nosso país. Para nós é fundamental essa troca de experiências entre os vários membros da ABEP e com a Telebrás, porque permite que a gente aprofunde os projetos que nós estamos desenvolvendo em conjunto, aprofunde as discussões técnicas e aprofunde também o intercâmbio de conhecimento entre as empresas.